Fala galera, eu sou o Dudoy e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ragnarok Mobile aqui no canal. Hoje um vídeo que muita gente aí tava esperando, muita gente tava querendo saber como faz e essa vai ser a primeira parte do vídeo. Sim, primeira parte porque é uma quest demorada, é uma quest que vai levar vários dias pra gente conseguir fazer. Inclusive eu, eu ainda tô em... eu ainda estou fazendo a quest e ainda vai levar muitos dias pra eu concluir. Bom, vamos lá, que quest que eu tô falando? Eu tô falando da quest de skin da arma aqui de Aldebaran. Pra quem não sabe, tem uma skin aqui que você precisa de uma moeda pra pegar uma arma, que na verdade é só de aparência, é uma arma só de aparência. Você não... ela não tem dano nenhum, não tem nada, é só visualmente mesmo, ó. Por exemplo, essa é a adaga visual dela, tem aqui também a catar visual dela, e aí eu posso comprar ela com essa moeda. Só que essa moeda a gente ganha fazendo uma quest. Inclusive não tem só adaga e catar não, tá, galera? É que isso daqui é pro meu job. Tem aqui de todos os jobs, é que eu não consigo ver porque eu não posso usar, então ele não deixa nem eu ver como é que fica. Mas tem de todos os jobs aqui. E essa quest aqui, ela é uma quest bem longa e eu não sei quantas partes vai precisar de vídeo, mas eu espero que sejam só duas, certo? Eu já dei uma adiantada aqui exatamente pra tentar fazer em duas partes só essa quest inteira. A primeira coisa que a gente tem que fazer é quando chega no level 88, essa quest inicia no level 88. E ela inicia nesse NPC aqui, ó, Jocelyn. Esse é o NPC que vai iniciar toda a quest. Ela começa com uma quest vermelha. Por enquanto ela ainda continua sendo uma quest vermelha, não sei se vai mudar, mas ela é uma quest vermelha que aparece aqui em Aldebaran. E é nesse NPC que começa. Ela vai ter uma série de passos aí que você tem que ficar indo falar com o NPC, indo falar com o outro, indo matar um mobzinho, voltando, entregando. Até que você vai fazer uns 20 minutos, assim, de quest seguido. Se você não parar, você vai fazendo, vai voltando, vai falando com o outro, vai falando com o outro, voltando com ele, falando com o cara do meio. E, mano, mó confusão. Você vai indo pra todos os lados aqui de Aldebaran. Até que você vai chegar nessa quest aqui, ó. Rebuild Homeland. Essa quest aqui é onde começam nossos problemas. Pra terminar essa quest, a gente precisa pegar aqui, ó, nove medalhas dessa aqui, ó, Guardian Medal. E como a gente pega essas medalhas? Não sei se vocês perceberam, mas tem três NPCs aqui, ó, no meio de Aldebaran, que tem quest azul. Esses três NPCs vão dar essa medalha pra gente. Quando você conclui ela, ele te dá a medalha. Porém, você só consegue fazer uma vez por dia em cada um desses NPCs. Ou seja, você consegue três medalhas por dia. Pra você pegar as nove medalhas, você precisa fazer três dias a quest. Não são quests difíceis, são quests bem fáceis, tá? Mas vai levar três dias, então leva bastante tempo. Vamos começar aqui, eu vou dar uma mostrada aqui, meio por cima dessas três quests. A primeira que eu vou mostrar aqui é da Carol. Ou do Carol, não sei. A gente precisa coletar cinco wood de pronteira north, certo? É ali o mapinha onde tem os Wormtail, os Mantis, as Dustines, Metaller. Facinho. A gente vai lá, pega cinco madeirinhas e traz de volta pra ele. Tá bem no cantinho ali onde ficam os Mantis, certo? Eu vou mostrar pra vocês quando eu chegar lá. Aqui, ó. Fica bem aqui nesse cantinho onde ficam os Mantis. O que eu tô achando bem interessante dessa quest é que, diferente de, por exemplo, da Devil Wing, ela tá bem, assim, detalhadinha. Ela aponta certinho as coisas que você tem que fazer. Ela até agora não teve nada, assim, muito escondido, muito secreto. Ela tá sendo longa, mas não tá sendo, tipo, coisas escondidas. Tá sendo bem assim, ó. Vai ali e faz isso. E aí ele aponta no mapa o que você tem que fazer. Agora é só eu voltar lá e entregar essas cinco madeiras pro cara. A próxima quest aqui é do Cindy. A gente vai pegar com ele a quest e a dele é uma das que é mais chatinha, assim, ó. Porque você tem que matar 50 Punk. E eu tô com a build de Soul Break, então eu acho que vai levar um tempinho pra matar 50 Punk com a build de Soul Break. Na verdade, não é que vai levar um tempo. Vai ser rápido. Mas eu não queria ter que matar Punk. Porque eu ainda tô com a estamina... Eu ainda não gastei minha estamina. Tá vendo aqui? Eu ainda tenho bastante estamina que eu não gastei toda ontem. Então ficar matando Punk aqui é... Vou perder um pouco de estamina. É, vou ganhar um pouquinho de experiência. Mas fazer o quê, né? Vamos ter que matar. Então vamos matar 50 aqui. E a última aqui, a do Jocelyn, certo? A gente vai pegar aqui. A dele é a mais fácil que tem pra fazer. Porque você só vai trocar uma ideia com o pessoal aqui. Na verdade, você não vai trocar uma ideia. Você vai jogar... Eu não sei se você joga uma poção. Joga um treco nos caras aqui. E aí... Já era. Só entregar pra ele depois. Então você faz aqui em próprio Aldebaran. É fácil. A dele é a mais fácil que tem. Você só chega aqui perto do cara, ó. E usa uma poção nele. Ele agradece. Aí você vai no outro maluco. Usa uma poção. Vai no outro maluco. Usa uma poção. E entrega pra ele. Acabou. Simples, simples. E aí você vai ter que fazer isso durante três dias. Essas três quests você vai fazer durante três dias. Pra conseguir as nove moedas. No caso aqui, hoje. Pra poder gravar. Eu já tinha feito dois dias, certo? Então eu já tinha seis moedas. E agora eu vou completar a nona moeda. Pra gente poder dar continuidade na quest. Depois que a gente tem as nove moedas. É só entregar pro cara aqui do meio. Que ele que vai passar a quest mesmo da skin. É esse cara aqui que vai realmente passar a quest da skin. Mas por enquanto ainda não é a quest mais difícil que a gente vai ter que fazer. Essa aí foi uma quest demorada. Mas vai ter outra. Agora a gente vai voltar pras questzinhas de ter que falar com um cara lá dentro da torre de Aldebaran. Aí vai falar com o outro. Vai falar com o outro. Então pra não ter que ter três, quatro partes. Então eu só vou lá achar ele e falar com ele. Essas partes aqui, que eu só vou ter que ir falar com alguém que tá dentro da torre e tal. Eu vou tirar pra não ter que ficar em três partes do vídeo. Pra ficar mais curto o vídeo. E a gente conseguir concluir em pelo máximo duas partes, certo? Então eu vou fazer todas essas quests agora que tem que falar. E aí vai ter uma outra quest que vai ser meio complicadinha. Que é a que realmente eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo. Eu espero que eu consiga. Eu acho que com mais uns 20 minutinhos de quest aqui eu chego nela, certo? E a próxima é tudo falar, conversar, matar um bichinho aqui, matar um bichinho ali. Padrão, padrãozão mesmo. Só uma pausa aqui galera. Se liga, eu tava fazendo as quests aqui que a gente vai só conversando. Matando um mobzinho ou outro assim que aparece do lado assim do NPC que você conversa. E eu me deparei com uma quest que tem que achar um resultado certo. Eu não entendi direito, mas tinha que contar alguma coisa. Mas eu já descobri a resposta. Eu descobri a resposta, dei uma pesquisada e achei a resposta. Porque eu não entendi exatamente o que que tinha que contar. Sinceramente não entendi o que que tinha que contar. Mas a resposta é 13. Então quando vocês chegarem aqui, se vocês não entenderem também o que que tem que contar. Que ele pergunta qual que é o resultado da conta, da contagem, alguma coisa assim. Eu não sei nem o que que tem que contar. Sinceramente não prestei atenção porque tá rolando o leilão e tá, mano. Os caras tá comprando carta, velho. Tá comprando carta, velho. E eu tava olhando ali de boca aberta e eu nem prestei atenção. Mas eu descobri que a resposta é 13. Então é só você pegar aqui e colocar 13 que vai completar a quest, certo? Então se chegar aqui e não lembrar, lembra que tem que colocar a resposta 13, certo? Vamos dar uma continuada aqui conversando com os caras e ver o que mais que a gente vai precisar. Se tiver alguma outra assim que tem que dar uma resposta, fazer alguma coisa diferente. Eu paro de novo aqui a quest pra mostrar pra vocês. No caso pra vocês não tá parando, tá seguindo, né? Mas pra mim eu paro a quest, mostro pra vocês e segue o jogo. Galera, eu acho que eu concluí a primeira parte aqui de toda a quest da skin de arma, certo? E eu não vou contar a história pra vocês porque é uma história bacana. Eu acho que vocês deveriam prestar atenção nela, certo? Eu achei a história bem bacana. Eu não quero dar spoiler. Só mostrei aqui as quests assim realmente que precisava mostrar. Porque é uma sequência de quests, essas vermelhas, que contam uma história. Então eu não queria dar spoiler, certo? Então você vê aí certinho a historinha e tal. Mano, é da hora, velho. Da hora, é sério. E eu acho que eu acabei a primeira parte porque, olha só, eu acabei de ganhar aqui uma foto. Essa foto aqui do... Eu esqueci o nome dele agora. Caraca, prestei atenção na história e esqueci o nome do cara, velho. Meu Deus do céu. Onde que eu tô com a cabeça? E aí você ganha essa fotinho quando conclui a primeira parte da quest aqui, certo? Eu tô gostando dessa quest. Ela é bem demorada. Vou te dizer que ela é bem demorada. Não é uma quest rápida. Eu... Eu acho que eu fiquei quase uma hora aqui. Lógico que eu também tô prestando atenção na... Na história. Eu tô... Eu não tô... Não fiz tudo correndo. Só saí clicando e tal. Eu fui tentando dar uma lida pra entender o que tava acontecendo. Então eu levei mais ou menos uma hora aqui só pra fazer essa parte da quest. Só a parte que vocês viram aí no vídeo. Levei mais uns 20 minutos pra fazer a parte antes de começar o vídeo. Aquela que eu falei que você começa fazendo e começa pegando. E, obviamente, demorei três dias pegando aquelas medalhas que eu tinha comentado com vocês no começo do vídeo. Que tem que fazer as quests em volta aqui da... Da torre de Aldebaran. A próxima quest que a gente vai pegar é essa vermelha aqui, ó. No centro de Aldebaran. Com aquele NPC que eu falei. Essa vai ser a segunda parte da quest. E também vai ser a segunda parte de vídeo. Por quê? Porque se eu começar a pegar agora, vai demorar demais pra gente terminar, certo? Então eu vou pegar essa quest no próximo vídeo. Pra poder concluir toda a quest no próximo vídeo. Obviamente eu vou fazer no próximo vídeo igual eu fiz nesse. Se tiver as quests de história. Que normalmente todas as quests vermelhas são de história. Eu não vou... Eu vou tentar evitar de mostrar a quest vermelha. A quest de história. Eu vou mostrar caso precise... Tem alguma opção que tenha que escolher. Igual teve nessa que teve que escolher uma opção. Se tem que pegar alguns itens assim, eu vou mostrar a quest que faz pra pegar esses itens. E coisas desse tipo. Porque eu não quero ficar dando spoiler da história pra vocês. Às vezes você quer você mesmo fazer e ver a história por você. Então como eu tô gravando um vídeo da quest da skin. E não da história de Aldebaran aqui. Eu tô evitando mostrar a história da quest de Aldebaran. Que aí fica pra vocês. Se você quiser ver a história. Você faz ali, lendo a história certinho. Se não quiser, mano. Vai indo nos NPC. Vai indo nos mobs que ele fala. E vai fazendo as coisas. Rapidão, tá ligado? Aí você não precisa se preocupar. E aí você só se atenta nessas quests que eu mostrei. Naquela que tem que pegar os itens que demoram 3 dias. Porque são 3 medalhas por dia. E são 9 medalhas que você tem que entregar. Naquela que você tem que escolher um número de contagem lá. 13. E eu acho que basicamente são só essas duas, né. Que pediu uma coisa assim mais diferente. O resto eu acho que foi mais básica mesmo. E foi mais história do que tá acontecendo aqui. Infelizmente esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se gostaram mais ainda, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. É nóis. Tchau.